Atenção que o Estrela da Amadora também é fortíssimo nos lances de bola parada. Ronaldo! É o primeiro! Ronaldo! Mais uma vez! E vão duas jornadas consecutivas a marcar para Ronaldo. Faz ali uma espécie de fusão. E faz o primeiro para o Estrela da Amadora. Um grande canto batido pelo Jéu Filipe. O Jéu Filipe que é de facto um jogador que nas bolas paradas tem um estudo de pé direito. O Jéu Filipe bateu muito bem este canto. E depois com a capacidade física que tem o Ronaldo a elevar-se e a fazer um golo. Um excelente golo, um excelente cabeceamento. O Jéu Filipe não teve qualquer hipótese para segurar a bola. Cabeceamento perfeito de Ronaldo. Como mandam as regras, ainda tocou na bola o Jéu Filipe. Mas não teve tempo para desviar. Não teve realmente essa capacidade de desviar a bola da sua baliza. 1-0 para o Estrela da Amadora. Ao minuto 12, a equipa da Amadora a adiantar-se no marcador.